Essa cretina dessa Marilena Schaui um dia fez um vídeo, olha, eu não falo, não reclamo de intelectuais só por causa de uma coisa que eles disseram em entrevista. Eu geralmente quando ouço uma coisa dessa, eu vou ler os livros do cara para saber quem ele é, para saber se eu não estou interpretando mal. Mas a Marilena Schaui, eu li vários livros dela, e aliás, o livro A Nervura do Real, eu tenho a certeza de que em todo o planeta Terra eu sou o único sujeito que leu aquele livro. Porque as pessoas que elogiavam, muitas diziam assim, eu não tenho capacidade para ler esse livro, mas ele é uma maravilha. Mas eu li essa bucaria, li até, saiu ali nas provas, o Zé Mario Pereira me mostrou a prova do livro, inteirinho na prova, mil partes. Então, ela disse o seguinte, a democracia é criação de direitos. Meu Deus do céu, quanto mais direitos você cria, mais obrigações você cria. Para cumprir essa obrigação, você precisa de agências estatais que forcem o cumprimento. Portanto, você precisa de mais tribunais, mais delegacia de polícia, mais fiscais e mais opressão. A democracia não é criação de direitos, a democracia é estabelecimento de um número mínimo de direitos que permanece inabalável ao contexto que acontecer. É isso que é a democracia, mas essa burra não sabe, porque ela acha que direito é que nem pão, é uma massa homogênea que cresce. Quer dizer, a pessoa que não pensa, não sabe o que está falando. Quer dizer, isso não é uma questão de opinião, ela tem a sua opinião, ela tem a sua opinião. Não, ela não tem a ideia da substância da qual ela está falando. Ela está encantada por uma palavra. Por quê? Porque o grupo dela gosta dessa palavra e precisa dessa palavra para se promover politicamente. Então, ela embarca nesta coisa e se sente muito bem, porque ela está de acordo com o espírito do grupo e o grupo fala bem dela. Então, ela pode repetir aquela besteira quantas vezes quiser e ninguém vai perceber que tem algo de errado ali. Só percebe quem está fora. Outra coisa, quando a pessoa, por exemplo, entre os intelectuais, o grande problema é o seguinte. Eles não têm a representação mental dos conceitos que estão usando. Eles não tentam imaginar o que é isto. Na realidade, eles pegam a palavra e raciocinam a partir da palavra. Como, por exemplo, a palavra direito. A substância do direito, como eu expliquei, é uma obrigação imposta a um terceiro. Isto é a substância real. Isto é o que ele representa na prática. Agora, fora disso, a palavra direito pode ter um encanto. A palavra, mas não a realidade da coisa. Então, como este negócio do Janine Ribeiro, que diz, não, Marx queria a extinção do Estado. Ele diz, sim, mas o que Marx quer dizer com a extinção do Estado? Ele, em primeiro lugar, diz que o Estado tem que tomar conta de tudo. Depois que o Estado tomou conta de tudo, ele deixa de ser distinto da sociedade e ele desaparece como uma entidade separada. Ele é a própria sociedade. Então, não é a extinção do Estado, é a autodissolução por onipresença. Uma coisa que está presente em tudo quanto é lado, ela não é mais uma entidade distinta. É isso que Marx diz. Em segundo lugar, ele diz, ah, mas Marx, ele diz que aboliram a grande propriedade dos meios de produção, mas não a pequena propriedade. Por isso, se vai conservar a pequena propriedade, então continua. Existe ainda distinção entre propriedade privada e propriedade pública. Portanto, existe ainda o Estado. Não é possível você querer isto e a extinção do Estado ao mesmo tempo. É uma coisa simples que o sujeito tem que imaginar como é que vai ser isto, como é que nós vamos fazer. Não, ele se contenta com a palavra. Isto é um sinal de imbecilidade, meu Deus do céu. Sinal sério, porque ele diz que eu sou um retardado mental, mas eu digo e provo. Ele, convidado a provar que eu sou um retardado mental, ele fugiu, tinha o rabo entre as pernas e desapareceu, se trancou no banheiro. Faz dias, ninguém consegue tirar ele de lá. Por quê? Porque a gente que fala, que raciocina, só verbalmente. Não consegue ter uma representação. Então, vamos dizer, a imitação de discurso é um problema sério. Quer dizer, o sujeito ouve aquele discurso e repassa. Quer dizer, aqui tem o poder de convicção, não porque corresponde à experiência, mas porque corresponde à expectativa do grupo e porque é aceito e aprovado pelo grupo. Então, o sujeito tem aquela segurança de fora. Eu estou dizendo isso, todo mundo está dizendo a mesma coisa, deve ser certo. Todo mundo? Não é todo mundo. Aqui é o grupo dos bons. Junte-se aos bons e serás um deles.